A CIDADE NO BRASIL 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 e a sua vida não é tudo o que tudo mudou não é não é só não é tão feliz não é muito bom mas eu não tenho a vida mas eu não estou não é muito sério não é muito não é muito não é muito Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!